Nunca vai ser amor pra vida toda Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná E quero ir de um mar Nunca vai ser amor pra vida toda Mas você vai ficar lembrando sempre Da marca do batom na sua boca E a saudade do seu corpo quente Do jeito que ela fez Outra não vai fazer Só com a voz aí não me adianta Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Pensar no trem gostoso que faz um regaço Essas unhas que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná Pegar é fácil, tudo é segurar Aquilo de coração do Paraná